Aplausos Seguidamente, chamamos para a atuação o Grupo de Danças do Mundo do Instituto Cultural da Maia, Universidade de Sénia. Palmas para ele. Então, uma salva de palmas para ele. As danças tradicionais contam a história de cada povo. Tem a magia de unir pessoas de todas as idades, atravessam fronteiras à costa da sua simplicidade e permitem uma comunicação universal de emoções. Apresenta-nos o Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança tradicional portuguesa ao som do fardo cantado por Marisa. Apresenta-nos o Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. O Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. O Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. O Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. O Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. Apresenta-nos o Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que pretende homenagear a dança. O Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura, que têm nasc IDffença-nos o Sr. Dinho, uma biografia criada por Margarida Moura. Aplausos 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 A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. Ai, não olhes para mim, ai, não olhes por favor, ai, não olhes para mim, eu não sou o teu amor. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. Melhão da Graça, em fruto inglês, é uma coreografia contemporânea, criada em homenagem ao bairro da Graça, em Lisboa. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. A minha saia, a meirinha, toda brotinha de andar a bailar, agora tenho uma nova feira da moda para esliar. Deixem passar esta boleta e desgraça Que a gente quer irmos banhar Mas eu banho-te a gravar Deixem passar esta boleta e desgraça Que a gente quer irmos banhar Mas eu banho-te a gravar Quero lá saber das roupas que se lixem E das graças que se lhe torvam A Deus pertenece o que eu levo e tento o tempo De mim e de mim e as das palmas Minha sombra e as geladas Se a cantar e os balas estão tudo Imaginem quando caço Quero lá saber das roupas que se lixem E das graças que se lhe torvam Mas pertenece o que eu quero é que vive com o dedo Quero lá saber das roupas que me adoram E das palavras que a cantar e os balas estão tudo Imaginem quando caço A diversidade das danças tradicionais Feliz em nada Estas surgiram muitas vezes associadas a períodos de celebração Mas também podem simbolizar rotinas de trabalho Ou momentos de introspeção É o caso do Açapico Nostálgico da Grécia Que marca o início da nossa incursão internacional Amém 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 Amém. 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 Nosso agradecimento e parabéns ao grupo que agora terminou a sua atuação. Amém. Amém. Amém.